O Thiago, há muitos jogos, vem recebendo muitas críticas, e em todos os jogos ele está em campo. Então, eu hoje não preciso falar do Thiago, ele fez dois gols. Eu falei do Thiago antes, quando ele vinha tomando as críticas. E eu tomei a frente dele, porque sei do excepcional jogador. Você viu, inclusive, que houve a troca, a inversão de lado, do primeiro para o segundo tempo dele com o Ney. Mas, principalmente, o melhor posicionamento do Wagner fez a equipe crescer. Nós, no primeiro tempo, parecíamos uma equipe que tinha se juntado antes do jogo, ninguém conhecia ninguém. E nós primamos sempre, em primeiro lugar, pelo coletivo. Segundo tempo, a equipe esteve muito bem. Depois do gol, porque foi logo a seguir, não deu nem para o Vasco sentir o impacto do nosso gol e conseguiu empatar. Se atiraram, nós tivemos dois, três contra-ataques muito bons. E acho que foi uma vitória da humildade. Por quê? Meu time, eu disse para vocês, falei para eles, estava parecendo um bando no primeiro tempo. E quando se organizou, conseguiu chegar à vitória. E não é contra um adversário qualquer. É um adversário de grande qualidade. Não é contra o qual é possível. Você é um olho de estupro Não é congelo. O smartphone é antes do ano que você tinha se juntado? É colo e confiar.